Olha só, um homem e a filha dele, de dois anos, ficaram feridos por causa de um rojão, mas ele não estava soltando, ele estava passando na rua. O acidente foi na madrugada de Ano Novo. As imagens são da festa de Ano Novo, que acontecia na QNO 20, no setor Odisseilândia. Muita aglomeração, pessoas sem máscara, bebidas alcoólicas e fogos de artifício. No meio de tudo isso, o Joel, a filha de dois anos e a sobrinha Daniele. Era por volta de duas horas da manhã. Eles tinham saído da igreja e tentavam chegar até a casa de amigos, atravessando essa rua, que estava cheia de gente comemorando a chegada de 2021. Foi nesse momento que uma explosão mudou a vida da família nesse começo de ano. Quando a sobrinha Daniele olhou para trás, viu que o tio tinha sido atingido em cheio por um rojão. Essa imagem mostra a fumaça no momento em que o rojão caiu. O artifício atingiu o rosto de Joel e a perna da filha. Na hora que eu saí da calçada que eu dei uns 10 passos, eu vi na hora que o rapaz afrontou o fogo de artifício. Eu estava com a minha filha de dois anos e cinco meses no colo. E eu vi que ia pegar tudo nela. Eu abracei ela e coloquei o meu rosto. E aí eu senti um impacto. Na hora que eu senti, eu já saí correndo com ela abraçado. Na hora que eu coloquei a mão no meu rosto, eu já vi tudo cheio de sangue e um buraco. E aí quando a gente entrou dentro do carro para a gente postar da Ceilândia, minha esposa levantou o vestido da minha filha e viu que tinha ferido a perna dela. Joel ficou dois dias no hospital e recebeu alta nesse sábado. Segundo a família, o médico que atendeu disse que provavelmente era um rojão caseiro. Ele conta que se tivesse sido atingido no pescoço, provavelmente não sobreviveria. E a sorte foi que conseguiu proteger a filha. O médico falou que se pega no meu pescoço e corta o meu jugular, não daria nem tempo de ter chegado ao hospital. Ou se fosse um pouco mais para cima, atingiria o meu olho e ia ficar cego para o resto da vida. Mesmo depois do acontecido, a festa continuou. Segundo a família, a polícia militar só chegou uma hora depois e precisou de reforço para dispersar os presentes. Continuou rolando a festa. Quando a polícia chegou, até então teve confronto, entendeu? Teve tiro de borracha, eu vi eles soltando aqueles rojão de pimenta. A Daniele diz que sabe quem lançou o rojão e espera que seja feita a justiça. Isso, e não foi falta de aviso, porque várias pessoas pediram para ele parar, entendeu? E ele não parou. E a gente olhou os stories dele do Instagram. Antes dele vir, ele estava usando drogas, postou foto de drogas e de bebidas. Tem tanta reflexão nessa história. A primeira de tudo, a gente tem algo que nos protege. Foi um milagre esse homem estar vivo, a filha dele estar viva e por isso a gente agradece. A gente mesmo aqui no SPT Brasília fez várias matérias falando sobre o perigo e a forma certa de você usar isso. Jamais com a mão, jamais apontando. Fica no chão, apontado para cima, você acende e sai. Numa área que não tenha pessoas, não podia ter sido solto nesse lugar. Agora, para finalizar, o que está acontecendo com a humanidade? Que falta de empatia é essa? Que um homem é atingido com uma criança de dois anos e a festa não acaba? É preciso a polícia chegar uma hora depois. Deixa ele sair com a cara estourada e a criança para o hospital. E a gente continua aqui comemorando o ano que está chegando. Que humanidade é essa que assiste a isso e continua a comemorar? De acordo com a polícia civil, o caso segue sendo investigado e a pessoa que soltou esses rojões ainda não foi identificada.